Salve rapaziada, antes de começar o vídeo já segue nós lá no Instagram E quem quiser mandar foto ou vídeo da sua bike, só mandar por lá, tamo junto Quando não tinha poste na garagem, mesa não matava a minha fome Sou menino do morro que veio do povo, e hoje na garagem tem até maquilar Que é pra inovar que eu já enjoei da ferrar, mandei ela na ação lá pra comunidade Menino do barro que muitos tiraram, mas graças ao pai que ouviu minha oração Hoje eu tenho a família que eu perdi pro rei, e o que não vai faltar é determinação Hoje eles entendendo porque que é líder, eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer e morrer eu sempre tiro, pergunta da Aleman quem que é lá na quebrada Quem tá buscando glória não pode desistir, mesmo se a chuva meia salaga Hoje eles entendendo porque que é líder, eu fiz história pra poder chegar Hoje eles entendendo porque que é líder, eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer e morrer eu sempre tiro, pergunta da Aleman quem que é lá na quebrada Quem tá buscando glória não pode desistir, mesmo se a chuva meia salaga Hoje eles entendendo porque que é líder, eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer e morrer eu sempre tiro, pergunta da Aleman quem que é lá na quebrada Nós cria eles copia, e aí quem funk insano, taca mais uma nas pistas Tchau 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 Tchau